Dois doctores de rádio, um convidado, inúmeras escolhas, mas só podes escolher. Maria. Diz, agora não posso, estou a pintar. Acabas de chegar à TVI para apresentar mais um, dois às dez, quando te deparas com uma discussão acesa entre o teu colega Cláudio Ramos e o técnico de ar-condicionado dos estúdios, à semelhança do que aconteceu em direto na SIC durante o Passadeira de Vermelha. Só que desta vez o Cláudio perde a cabeça e desfere um valente banano no técnico. Todos são chamados à direção, incluindo tu enquanto testemunha. Tendo em conta que o Cláudio é reincidente nestas andanças, é provável que este incidente conduza ao seu afastamento do programa quando se perceba que a agressão partiu dele. Por outro lado, caso o técnico seja considerado culpado, é possível que seja despedido. O que é que tu fazes? Dizes a verdade sabendo que o Cláudio nunca te irá a perdoar e arriscando-a teres de vir a apresentar o dois para as dez com o Manoel Mel? Ou incriminas o técnico de ar-condicionado, vivendo para sempre com o sentimento de culpa por ele ter sido despedido com base nas acelerações falsas que prestaste? Olha. Começa bem, olha. Eu só tenho essas duas hipóteses. Só, só, só. É uma pena. Pois. Porque eu sou a pessoa que opta sempre pela terceira. Que é, eu sou muito boa a ser a suíça. Que é, o ar estava de facto a incomodar muito. Não, o Cláudio não esteve bem. Pá, mas o ar também não estava em condições. Mas, eu ia ter que dizer a verdade. Porque aqui não pode ser neutro, né? Não, não ia dar para esconder. Nem para mais o rapaz provavelmente ia ter o nariz a sangrar e coisas assim. Não ia dar para disfarçar. Pronto, agora estás oficialmente a apresentar o dois para as dez com o Manoel Mel? Pronto, mudou pela televisão também com uma diferença de alturas. Pronto. Seria um prazer? Seria mesmo? Não, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas o Cláudio nunca iria dar um banana a ninguém, porque o Cláudio nunca andou à bulha e tem muito medo dessas situações. Eu percebo, mas eu não estava lá, mas eu vi o Cláudio não passar a ver o Manoel a reger o ar-condicionado. E aquilo esteve muito perto. Mas o técnico do ar-condicionado também não estava ali. Mas deixa-me dizer que... Certo, exatamente, por isso é que ele se safou. Mas deixa-me dizer que é um dos meus momentos favoritos televisivos, é Cláudio Ramos, a ter um breakdown com o ar-condicionado. Ficará para sempre marcado na vida dele. Sim, sim, sim. Então, vamos para o nível 2, não é? Ah, isto tem níveis? Claro. São três níveis. Três níveisinhos. Três níveisinhos, sim, sim. Então, por sentires diariamente a ira do Cláudio, não é? Acabas por pedir à Cristina Ferreira que te retire do 2 às 10 e que te arranjem um novo projeto na TVI. Para a tua sorte, a TVI vai arrancar com uma nova edição do Big Brother e oferecem-te o lugar de apresentadora. Agora ficas de imediato entusiasmada, não é? Até porque acabaste de dizer que foi das coisas que mais gostaste de fazer. Portanto, estás entusiasmadíssima com este novo desafio até te aperceberes que vais ter que co-apresentar com as ex-concorrentes, Teresa Silva e Sofia Sousa, com quem tiveste, enfim, um desaguisado recentemente. O que é que tu fazes, Maria? Aceitas o projeto na mesma, sabendo que vai ser um verdadeiro calvário e a tensão no ar entre as três vai ser constantemente notícia, não é? E notória também. Ou optas por declinar o convite, ainda que isso possa significar o fim da linha para ti na TVI? Não, aceito o convite. De caras. De caras. Claro que sim. Não, claro que sim. Até porque eu acho que essas coisas passam e essas coisas às vezes são trazidas ao de cima porque sim, porque dá jeito ou porque alguém lhe apetece pegar nesse tema. Não teria qualquer problema em estar ao lado nem da Sofia nem da Teresa a fazer um programa ou menor. Ok, estás escolhida então. Até porque aquilo que dá origem a essa polémica que veio outra vez ao de cima agora é de 2013 ou 14, um pouco assim qualquer parecida, não é? E era um espaço guionado, a piada nem sequer é escrita por mim, eu já falei pessoalmente com as próprias, estava tudo resolvido, mas pronto. Olha, posto isto, então, enquanto refletes naquilo que te acabaste de meter, recebes uma mostreza chamada. Quem te está a ligar é um dos administradores da CBS, ele diz-te que estão a acompanhar a tua carreira desde os tempos que estudaste nos Estados Unidos e pensam que chegou a hora de colaborares com eles. Eles querem apostar forte em ti, como tal, dão-te carta branca para escolher a equipa com quem vais trabalhar, bem como o formato televisivo que irás fazer. Há apenas, pois, calma, há apenas um senão. Ele acompanha as tuas redes sociais e apaixonou-se pela tua cadela Hope. E para viabilizar a tua ida para a CBS, ele quer a tutela da tua cadela. Portanto, é um caso de me dog tu. Não sei se... O que é que lhe respondes? Perguntas, onde deves entregar a Hope? Afinal de contas, é uma proposta destas? É como ganhar a loteria? Ou serias incapaz de separar-se da tua cadela pelo que mandarias o tipo dar banho ao cão? Dele. Eu seria incapaz de me separar da minha cadela. Mas, conhecendo a minha cadela como eu conheço, eu optaria pela primeira opção porque eu sei que ela viria devolvida. Não, leva, leva a Hope, não, a sério. E dois dias depois ela estava a devolver-me porque ela larga muito pelo. Mas quando eu te digo muito pelo, eu apanho dois carneiros do chão todos os dias. É de levar qualquer pessoa à loucura. E depois tem um fascínio por canteiros, o que dá-me cabo do juízo. Ela vinha devolvida, tenho certeza. E ainda por cima tu também gostas da jardinagem, não é? Sim, estás a ver, não é? O que isso causa da ansiedade em mim. Pois é, não, ela no fundo gosta muito de ti e está-te sempre a arranjar trabalho para tu fazeres. Não, ela está sempre a querer chamar a atenção. É esse tipo de cão. Então, está feito o Digamum. Foi, não foi muito difícil ou foi não? Não. Foi tranquilo, estás a ver, nós não somos assim. Ah, pronto. Olha, agora se sinto desiludida. Não, nada desiludida. Que todos os desafios fossem assim. Está, próxima, aperte mais. Não, não aperte, está bom. Eu acho que sim, eu acho que sim. Está feito então o Digamum com Maria Botelho Muniz. Dois locutores da rádio. Digamum! Um confidado. Digamum! Inúmeras escolhas. Digamum! Mas só pode escolher. Digamum! Digamum! E pronto, ficámos por aqui. Que é o melhor genérico de sempre. Outra rendemento televisivo. Sim, mágico. Outra rendemento televisivo. Digamum! Turno da Tarde. Com Sónia Santos e Daniel Leitão. Na Renascença.